Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuka em Dayatuba. Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas de como estudar a lição 1º estudo da página 28 do Método Laurier. Bom, e vamos lá. Antes, não se esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para você receber sempre os vídeos e me segue no Instagram. Deixe seu comentário aqui também depois, o que você achou, o que você está achando dos vídeos, tá bom? Sempre é muito bom para mim ler os comentários e entender o que vocês querem, o que vocês pensam, qual é a necessidade de vocês para fazer os próximos vídeos, ok? Vamos lá, música 1º estudo. As mesmas dicas logo no começo. Pega a gravação que tem aqui, vou tentar deixar o link aqui para você, da gravação dessa música 1º estudo, tá bom? Escuta muitas, 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 muitas e muitas vezes. Isso já vai gravar ela na sua cabeça. Vai ficar fácil depois, na hora que você vai tocar, se você desafina, a sua cabeça faz você saber que você desafinou, de tanto que você ouviu a gravação, tá bom? Próxima parte, estudar só as notas. Esquece o tempo e estuda só as notas. Pedaços pequenos, frases, pequenas frases, 4 compassos, 5, no máximo 1 pentagrama. Olha todas as notas daquela linha, tá bom? Estuda com calma, confere a afinação. Aí depois que você entendeu todas as notas, todas as formas de mão, se é sustenido, bemol, natural, enfim. Aí você começa a fazer ligado, tá bom? Dicas para o arco, para essa música. Você vai usar mais um pouquinho de arco, praticamente inteiro, sempre que tiver 4 notas ligadas, né? Então, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro compasso, tá bom? Quando chegar no segundo pentagrama, aquele pentagrama tem várias notas ligadas de duas. Essas notas que são ligadas de duas, você vai fazer tudo mais dentro do quadrado, tá bom? Se você não sabe o que é o quadrado, vou deixar aqui para você, ou você procura aqui no canal. Vídeo do ponto de equilíbrio, arco no quadrado, para você entender o que é, tá bom? Então, chegou as primeiras. Notas, 4 notas, arco inteiro. Certo? Chegou no segundo pentagrama? Ok? Mais curto dentro da região central, ali no quadrado, tá bom? E olha só, um aviso para você, antes de você terminar de ver esse vídeo aqui, presta bem atenção. Se você é aluno de violino, toca, estudante, está aprendendo, aqui na descrição desse vídeo tem um link, leia direitinho, para você cadastrar o seu e-mail, tá bom? E quando for ter vagas para o meu curso online, que eu tenho um curso que se chama Estúdio Suzuki Virtual, no segundo semestre de 2019 vai ter, tá bom? Esse semestre já cerraram as vagas. Eu vou te avisar por e-mail, por esse e-mail, para você ficar sabendo, ok? E se você dá aulas e está gostando do conteúdo, eu tenho também um curso online para professores, onde eu ensino uma metodologia, como trabalhar com os métodos Suzuki, tá bom? Eu aprendi, eu fiz cursos da metodologia Suzuki, então eu sei como trabalhar. E eu te ensino nesse meu curso, como você trabalhar passo a passo, antes do método Suzuki, e depois com o método Suzuki, para usar com crianças de 3, 4, 5 anos, a partir dessa idade, tá bom? Então veja aqui na descrição do vídeo e cadastre o seu e-mail, se você quiser receber essas dicas para professores por e-mail. Mais uma dica para você. Essa troca de corda, quando ela tem nas ligaduras, é importante você estudar essa troca. Então, por exemplo, quando ela acontece no último pentagrama, um pouquinho já no penúltimo pentagrama, então eu vou pegar ali, quando ela faz... Certo? Essa troca. É importante você olhar aqui, porque uma corda que está do lado da outra, ela é bem próxima. Então fica feio e é muito ruim você fazer isso daqui. Certo? É estranho. Trocar de corda é muito longe. Então estuda para você trocar. Ela está bem pertinho. É só você fazer isso aqui. Olha o meu braço. Vou fazer de novo. Está vendo? Não tem que ter troca de arco gigantesca assim. Ok? Com isso você vai treinando a trocar as cordas que estão próximas. Bom, usa o quarto dedo onde pede, estuda afinação, tudo que eu já te falei. Muito simples. Você vai se sair muito bem. Escuta muitas vezes a gravação dessa música. Tem aqui no canal eu tocando essa música aqui. Primeira e também a segunda voz, se você quiser tocar junto, fazer um dueto aí comigo. Ok? Obrigado. Compartilha nos grupos. Compartilha com quem você sabe que estuda. No grupo de instrutor, de encarregado. Para o pessoal poder aproveitar essas dicas aqui. E a gente melhorar o nível dos estudantes de violino aí. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.